No fim de tarde, meio de dezembro, ainda me lembro e posso até contar O sol caía dentro do horizonte, Juliana viu o amor chegar A lua nova perto da ribeira, dançava esteira, soube usar a sage Rendando em relva seu corpo moreno, Juliana viu o amor chegar Botão de rosa, perfumosa e linda, tão menina ainda a desabrochar Pelos canteiros do amor primeiro, foi chegada a hora do seu despertar E a poesia então fez moradia na roseira, vida que se abria em par Entre suspiros junto da ribeira, Juliana viu o amor chegar E Juliana então se fez mulher, e Juliana viu o amor chegar E Juliana então se fez mulher, e Juliana viu o amor chegar Botão de rosa, perfumosa e linda, tão menina ainda a desabrochar Pelos canteiros do amor primeiro, foi chegada a hora do seu despertar E a poesia então fez moradia na roseira, vida que se abria em par E entre suspiros junto da ribeira, Juliana viu o amor chegar E Juliana então se fez mulher, e Juliana viu o amor chegar E Juliana então se fez mulher, e Juliana viu o amor chegar E Juliana então se fez mulher, e Juliana viu o amor chegar E Juliana então se fez mulher, Juliana viu o amor chegar E aí